Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Fátima Bezerra. O nosso tema é o limite dos gastos públicos, é uma matéria que já foi votada na Câmara dos Deputados em dois turnos, a PEC 244, que já chegou aqui ao Senado Federal, está passando pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, agora a PEC 55. É um assunto que divide opiniões, principalmente se haverá uma proteção para as políticas públicas voltadas às questões sociais no Brasil. E é por isso que agora a gente conversa com a senadora. Muito grata pela sua presença, senadora. Qual é a expectativa da senhora com relação a essa matéria? Qual é a sua visão dessa proposta que está vindo da Câmara? Olha, veja bem, a proposta, a PEC 241, recém aprovada na Câmara, tramitando agora no Senado, sob o número PEC 55. Essa proposta nós consideramos que ela é extremamente inociva para os interesses da maioria da população. Por quê? Porque ela quer colocar na Constituição, que é a nossa lei maior, algo que nenhum país do mundo fez, ela quer simplesmente colocar na Constituição a proibição pelos próximos 20 anos de termos os investimentos nas áreas sociais. Por que essa proibição? Porque eles estabelecem na PEC uma regra, que é o fato de que os gastos, os investimentos nas áreas sociais não poderão ultrapassar o patamar da inflação do ano anterior. Isso significa, na prática, não é apenas congelar gastos nas áreas sociais, repito, não é por um ano nem dois, é por 20 anos. Isso significa, na prática, não é apenas congelar, significa, na prática, reduzir mesmo, reduzir os investimentos nas áreas sociais. Uma PEC que, portanto, tem um reflexo enorme para áreas sociais fundamentais, como, por exemplo, educação, saúde, na medida em que também, ao congelar os gastos sociais pelos próximos 20 anos, na prática, eles estão também anulando por igual período aquela vinculação constitucional que nós temos desde 1988, que garante o percentual mínimo de recursos, tanto para a área da educação como para a área da saúde. Então, veja, isso está mobilizando os estudantes que estão aí fazendo um movimento pacífico, belíssimo, em todo o país. Isso está mobilizando os professores, os trabalhadores, está mobilizando a população. E eu acho que, à medida em que a maioria da população vai tendo a oportunidade de saber o significado dessa PEC, ela vai também se posicionando contrariamente. Por quê? Porque, repito, é uma PEC injusta, é uma PEC seletiva, até porque, em nome do descontrole dos gastos públicos, eles elegem quem para pagar essa conta? Quem? Eles elegem os pobres, eles elegem os trabalhadores. De que forma? Na medida, repito, em que congela, em que reduz os investimentos para as áreas sociais, afetando direitos fundamentais do povo brasileiro, como educação, saúde, seguridade social, etc. Enquanto isso, para o andar de cima, não há absolutamente nenhuma exigência. Ou seja, teto para os gastos sociais, eles impõem. Tome teto. Mas teto para a dívida, para o pagamento da dívida pública. Portanto, privilegiando os banqueiros, privilegiando os detentores do capital financeiro, não existe teto de maneira nenhuma. Daí que fica a reflexão. A reflexão, por que o governo não faz o debate sobre o sistema tributário regressivo que nós temos. Por que que o governo, repito, elege, escolhe os mais pobres, os trabalhadores, os que precisam de mais creche, de mais escolas técnicas, de mais ensino superior, de mais valorização do magistério, os que precisam, por exemplo, das ações e serviços essenciais na área da saúde, do SUS, da Seguridade Social, da Previdência, da Assistência Social. Tudo isso será, repito, duramente afetado por uma coisa simples. A população continua crescendo, as demandas por serviços públicos continuaram crescendo, mas em contrapartida, o que foi que o governo fez? O governo diz, não, nos próximos 20 anos, eu coloquei na Constituição, portanto, está proibido, perante a Constituição, você destinar gastos para as áreas sociais, além do patamar inflacionário. Enquanto isso, só para concluir, enquanto isso, por exemplo, o governo não traz o debate da taxação das grandes fortunas, a taxação das grandes heranças, a taxação dos lucros, das grandes empresas, a auditoria da dívida pública, por isso que nós colocamos que a PEC, ela não faz bem ao Brasil, ela é uma PEC nociva aos interesses da maioria da população e por isso que ela é uma PEC injusta e seletiva. Senadora, a gente tem ouvido as reflexões do plenário sobre a matéria, né? Ela realmente é uma matéria que divide opiniões, então eu queria trazer algumas críticas, ou algumas defesas, vamos dizer, ao projeto, umas críticas que iriam ser críticas à fala da senhora. Por exemplo, eu já ouvi que a PEC, ela pode ser, ela vai alterar a Constituição, mas outra PEC poderia vir depois, basta a situação do país melhorar. Que essa PEC é necessária porque na realidade dos fatos não há mais recursos para manter as políticas públicas e essa seria uma maneira de mantê-las. Que saúde e educação estão protegidos. Durante dois anos, elas não só vão entrar nesse, vamos dizer, congelamento, como também ainda vão receber nos próximos dois anos recursos maiores do que receberam no ano do orçamento anterior. Como é que a senhora vê essa fala? Primeiro, veja bem, é falácia dizer que a educação e saúde são áreas que estão protegidas, de maneira nenhuma, de forma alguma. A partir de 2018, tanto a educação como a saúde estarão submetidas à regra Temer-Meirelles. E os recursos que vão vir a mais nos próximos dois anos? Pois é, os recursos que vão vir a mais, mas exatamente os recursos a mais não poderão ir para essas áreas. Por quê? Porque tem como limite o reajuste, o patamar da inflação do ano anterior. Eu vou só dar um exemplo. Nesses últimos 12, 13 anos dos governos Lula e Dilma, nós tivemos uma expansão da oferta educacional extraordinária. Nós saímos de 55 mil vagas na educação profissional e tecnológica para mais de um milhão de vagas. Nós saímos de 3 milhões e 200 mil vagas no ensino superior para quase 8 milhões. Por quê? Porque os governos Lula e Dilma investiram, além da inflação, permitindo mais de 150 campos pelo país afora, permitindo, por exemplo, sairmos de 144 escolas técnicas para quase 600 novas escolas técnicas, permitindo, por exemplo, o Fundeb, que criou o Proifância, que avançou no direito à creche. Então, veja bem, isso foi possível. Por quê? Porque ao longo desse período, nós não tínhamos uma regra na Constituição como essa, que Temer e Meirelles querem colocar agora, proibindo ampliar os investimentos nas áreas sociais. Então, veja bem, na hora que a Constituição passa a ter essa regra, que é proibido investir além do patamar da inflação, o que isso significa na prática? Significa na prática que nós vamos inviabilizar as metas do novo Plano Nacional de Educação. Como garantir vagas para mais de 3 milhões e 500 crianças que estão fora da creche? Como, por exemplo, avançar a saída dos atuais 17%, que é o percentual dos estudantes hoje no acesso ao ensino superior, para 33%, conforme reza o novo Plano Nacional de Educação. Então, esse é o debate. A partir de 2018, isso não tem mais como acontecer. Porque mesmo que eles digam, não, mas caberá ao Congresso, caberá ao Congresso definir, decidir sobre a rubrica orçamentária. O Congresso, por exemplo, poderia destinar mais para a educação, mas para o Congresso fazer isso, o Congresso vai tirar de outras áreas. Isso é uma verdadeira escolha de Sofia. Ou seja, nós vamos descobrir um santo para cobrir outro? Quer dizer que para atender a agenda da educação, nós vamos tirar da assistência social? Nós vamos tirar, por exemplo, da seguridade social? Isso é inaceitável. Mas e a fala de que a presidente Dilma já teve que cortar recursos para programas sociais por falta de... Teve, teve, é verdade. É verdade. Não, é verdade que em 2015 a presidenta Dilma fez um contingenciamento... Grande. Grande, fez sim um contingenciamento grande. O que põe por terra os argumentos que os detentores da PEC, da desigualdade, apresentam, é que é preciso essa regra para segurar os gastos públicos. E isso é falácia, porque o problema não é a questão do aumento dos gastos públicos. Tanto é que você mesmo está colocando aqui. Em 2015, a presidenta Dilma fez um duro arrocho fiscal, arrocho fiscal inclusive equivocado de Levi. Então, a questão não é essa. É por isso, Tânia, que nós temos colocado o seguinte. Veja, não venham aqui nos acusar os que defendem a idolatria do mercado. Não venham aqui nos dizer que nós somos irresponsáveis, que nós não reconheçamos a situação fiscal pela qual passa o país, ou a necessidade de melhoria do controle e da eficiência do gasto público. Nós reconhecemos isso. O que nós discordamos, evidentemente, é do diagnóstico que eles estão fazendo, o governo federal, e do remédio que eles estão dando. Por quê? Porque, como disse a CNBB, é um remédio injusto, seletivo, que só vai penalizar exatamente o quê? O andar de baixo, os pobres, os trabalhadores. Segundo, Tânia, essa regra que eles querem aqui utilizar, de segurar os gastos comprometendo despesas primárias, despesas essenciais, do ponto de vista do direito do povo. Essa regra que eles estão utilizando não deu certo em país nenhum. Porque essa regra, nos outros países, sabe o que foi que fez girar e aumentar cada vez mais? Foi a estagnação econômica, a recessão econômica. Então, esse é o debate, está entendendo, que nós temos feito no sentido de justificar a nossa posição, porque é que esse caminho que o governo ilegítimo que está aí está apresentando, é um caminho equivocado e um caminho que vai causar enormes retrocessos ao país, na medida em que a gente, inclusive, acha que rompe com o Pacto Constitucional de 88, onde estão lá os direitos. Desculpa, gente, mas nosso tema se esgota no nosso tempo e o tema não. Acredito que a gente até volte a conversar sobre esse assunto, não é, senadora? Porque o debate na casa ainda vai continuar. De qualquer forma, agradeço a senhora que já trouxe bastante esclarecimentos para que você faça o seu juízo de valor. O que é que você está achando dessa proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos? Eu agradeço a sua presença e da senadora também. Lembro que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado e, para isso, há uma ligação gratuita, 0800-612211. E há também o endereço eletrônico pelo qual você pode assistir esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br.tv. Até a próxima!